12 horas e 24 minutos, estamos de volta com o programa da comunidade, continuamos com nossa roda policial. Pescadores encontraram o corpo de um homem em uma mata na zona leste de Manaus. A vítima, num primeiro momento, percebeu-se que ela levou três tiros e deve ter morrido por causa desses três tiros, que é o destaque de polícia que a gente traz agora, na tela. Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã de domingo na colônia do Aleixo, zona leste de Manaus. Quatro pessoas estavam pescando em um lago aqui próximo da mata do Sese. Quando ouviram os disparos, encontraram um corpo e acionaram a polícia. Os pescadores ainda ouviram algumas vozes, supostamente dos assassinos. Não fazia isso não, em seguida, três tiros nele. Segundo a perícia criminal, foram três tiros. Um nas costelas, outro na cravícula e o terceiro na cabeça. Para a polícia, o crime pode ser um acerto de contas. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Olha só, tudo isso a polícia investiga o local do caso, para saber se realmente esse homem foi morto aí ou se ele foi jogado aí. Existe uma grande diferença, porque a área do crime, o ambiente que o crime foi executado, diz muito sobre os autores. Identifica, inclusive, muitas vezes, quem são os autores. Então, o primeiro passo da polícia nesse caso é tentar identificar se esse corpo foi só jogado aí ou se ele realmente foi assassinado nesse trecho. E aí sim, a polícia começa a investigar para se chegar à autoria do crime. Mas não acaba por aí, não. O Bruno Fonseca traz outro destaque de polícia para a gente. Um homem foi morto na frente dos filhos da madrugada deste domingo, na zona norte de Manaus. Ele foi degolado. E é o Bruno que traz os destaques para a gente. Bruno, é com você. É isso mesmo, Gabriel Pereira, de 28 anos, foi morto a facadas, tijoladas e golpes de chave de fenda na madrugada deste domingo, na sua casa, na zona norte de Manaus, no Santa Eteuvina. Segundo a esposa, ele foi morto na frente dos seus próprios filhos. Ela suspeita que o mandante do crime seja um homem conhecido como Cabeça. Eles tinham se desentendido há semanas atrás. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. A gente traz aí as informações do Bruno, que verificou essa informação ontem e trouxe para a gente essas primeiras informações. Mas hoje de manhã, o Juscelio Paiva foi conferir lá no local onde está acontecendo o velório do Gabriel para ver se a gente tem alguma outra informação que possa chegar à autoria desse crime. A esposa vem com o nome e alega que tem um suspeito. Claro que vai definir quem foi realmente o autor desse homicídio e a polícia. Juscelio Paiva na tela traz outros destaques para a gente. Juscelio. É isso mesmo. O crime foi dentro desta casa a última de uma rua sem saída no Santa Eteuvina, na zona norte aqui da capital. De acordo com informações da Polícia Civil, o pedreiro Gabriel Fernando Pereira estava na residência com a família quando foi surpreendido por três homens que invadiram a residência e o puxaram debaixo da cama. De acordo com informações da polícia, a vítima foi assassinada com dez facadas e ainda foi degolado. Agora tudo isso na frente da esposa e de mais seis filhos. Entre elas, uma criança de nove meses e outro de dois anos de idade. A Polícia Civil ainda não tem suspeita sobre a autoria e motivação dos três homens que praticaram o crime. Durante esta semana, a delegacia especializada em homicídios e sequestro deve ouvir a companheira da vítima que presenciou o assassinato. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. É importante a gente dizer que a motivação é imprescindível para que o juiz, no caso, quando faça o processo criminal, diga quantos anos aquela pessoa vai receber como punição pelo cometimento do crime. O motivo do crime não é só uma questão de curiosidade, não. Quando se pergunta aqui a motivação do crime, não é curiosidade. É para se aferir à pena. Para se saber por que se aquele crime foi agravado, por que o motivo foi um motivo fútil, por que o motivo foi um motivo passional, a forma como foi morta a pessoa, tudo isso conta na hora de se fazer a contagem dos anos que a pessoa vai ficar presa. Então é imprescindível que o inquérito policial tenha essas informações. Agora, continuamos com a ronda policial do programa da comunidade. Você viu que na semana passada nós mostramos um rapaz que foi morto dentro do estacionamento de um shopping na zona sul da cidade. Nós vimos a hora em que ele estava andando dentro do shopping, saiu pela escadaria do shopping, foi quando ele começou a correr, e duas pessoas, dois homens, supostamente, nas imagens, a gente vê que tem a aparência de homem, estavam correndo atrás dele. Enfim, a polícia conseguiu prender uma dessas pessoas, são três envolvidos. O terceiro envolvido, que não chega a aparecer no vídeo, foi preso. E a gente vai... e foi supostamente o diretor também dizendo aqui que foi quem arquitetou o crime todo, foi quem planejou a morte do preso que estava em regime semiaberto, tinha saído por causa de problema de saúde e acabou sendo morto lá nesse estacionamento do shopping. Quem destaca para a gente as informações aqui na tela é o Fred Rocha. Fred! Segundo as investigações, Eberson Monteiro Lopes, de 26 anos, foi vítima de uma emboscada. A vítima, que já tinha duas passagens pela polícia por homicídio e por roubo, foi assassinada na última quarta-feira em um estacionamento de um shopping da Zona Sul, aqui da capital. O suspeito que está sendo apresentado aqui na Delegacia de Homicídios e Sequestros, Thiago do Amaral, foi quem atraiu a vítima para o estacionamento com a promessa de que tinha uma arma para vender para o Eberson. Foi assim, inclusive, que tudo aconteceu no momento em que eles iam fazer a negociação. Na verdade, o Eberson nem chegou a se aproximar do local. O que se aproximou foi outros dois suspeitos, conforme a emboscada tinha sido planejada antes pelo Thiago e por outros dois suspeitos que aparecem nas imagens que foram flagradas pelo circuito do shopping. Aqui ao meu lado, o titular da Delegacia de Homicídios e Sequestros, Ivo Martins. Em depoimento, o suspeito que está sendo apresentado disse que estava sendo ameaçado e por isso ele participou desta emboscada, desse crime premeditado. No entanto, as investigações já chegaram à conclusão de que se trata de facções rivais e a disputa pelo tráfico de drogas. Talvez a ameaça seja em razão dessa situação. Isso não ficou muito claro a que facção criminosa pertencia o Thiago, esse que está sendo apresentado hoje, que foi o responsável pela emboscada. Mas, independente disso, parece que, de fato, o pesadelo, que é a vítima, o Eberson, ele pertencia a uma facção criminosa, rival da facção dos outros dois que o mataram. E o Thiago, pelo fato de conhecê-los ali da área do 40, onde todos, inclusive, moravam, ele intermediou a compra dessa suposta arma, que, na verdade, não tinha arma nenhuma, armando uma emboscada para que o Eberson fosse atraído até o Estúdio 5 e, então, atingido pelos outros dois, como, de fato, aconteceu. O Thiago procurou colaborar com as investigações, onde a gente percebe que ele omite algumas informações procurando se tirar ou tentando arrumar uma falsa justificativa, uma pseudo-justificativa para poder tentar se livrar. Mas a situação está bem definida, todos eles estão com prisão preventiva decretada, tanto o Thiago, que foi apresentado, como o Valci, que é o que aparece de camisa azul no vídeo, e o Gabrielzinho, que é o que aparece de camisa branca. Então, a gente quer, inclusive, contar com a colaboração da imprensa, na divulgação, para ver se a população identifica, sabe do paradeiro deles e informe a polícia para que a gente possa, efetivamente, tirá-lo de circulação. Detalhe que o Eberson saiu há pouco tempo da cadeia, né? Tinha saído há um mês da cadeia, e é possível que ele tenha ameaçado as pessoas mesmo, talvez para poder fazer algo relacionado com o tráfico de drogas na localidade. Ele não era, como se diz na gíria, falou que se cheire, né? Mas, enfim, esse tipo de situação acaba causando intranquilidade social, e aí impõe que a gente atue para poder restabelecer a ordem, né? E tirar essas pessoas de circulação, isso que a gente está fazendo. Ok, delegado, muito obrigado pelas suas informações. Os quatro se conheciam, tanto os três que participaram da emboscada, quanto a vítima, apesar de que eles, segundo as investigações, faziam parte de facções rivais diferentes. O que foi apresentado aqui, o Tiago, vai responder por homicídio, e daqui a pouco vai ser levado à cadeia pública de Manaus. Agora a polícia está à procura dos outros dois suspeitos que aparecem no vídeo, que é o Gabriel Fernandes, conhecido como Gabrielzinho, e o Valci Batista dos Santos. Se você tiver informações, reconhecer essas pessoas, você pode entrar em contato com a polícia, a sua identidade será mantida em sigilo. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. Agora é importante que a gente, aqui, né, no nosso papel de imprensa, de justamente dar publicidade a essas pessoas procuradas pela polícia, peça a colaboração, que se a polícia civil quiser enviar imagens mais nítidas, porque a gente mesmo aqui vendo, eu tive a impressão de que a pessoa que correu atrás dele, fora do shopping, era a mesma que estava ao lado dele, dentro do shopping, mas a gente não pode afirmar isso. Quem tem que dizer pra gente quem são esses dois que estão procurados, é a polícia civil, e aí manda pra gente as imagens dos dois foragentes, que a gente divulga aqui com toda certeza. Porque quanto mais essas pessoas, que são perigosas, estiverem pela rua, pior pra sociedade, pior para as famílias, pior para os pais de família. São 12 horas e 34 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai mudando de assunto, vai amenizando a notícia. Tá vendo aí que a Ronda Policial é substituída por um BGzinho mais ameno? Nesse BG aí que você tá ouvindo, Ivan Nascimento dançava discoteca. Agora eu duvido o Ricardinho trazer um BG lá da Mícolos, da época que Ivan dançava lá na Mícolos. Ele dançava bem assim, ó. Ele dançava com a tonete. Era assim que Ivan Nascimento dançava. E agora magro, né? Limpa vidro! Limpa vidro! Limpa vidro! E é nesse ritmo que a gente vai ali dar aquela dica espetacular. Pra gente vai... Vem cá, vem logo! Vem logo! Vem! Olha só, eu sei que você tá fazendo atividade física, tá fazendo dieta, mas aqueles buraquinhos no bubom continuam. Dê adeus aí, Celulite, em até oito semanas com a ajuda do Inecap Celute. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Bom, eu sou uma mulher super vaidosa e a Celulite sempre me incomodou. Eu morri de vergonha daqueles buraquinhos. Aí, outro dia, assistindo um programa de televisão, eu vi a propaganda do Inecap Celute. Falei, bom, vamos tentar, né? Corri na farmácia, comprei, tomei as cápsulas, passei o creme e eu vi um resultado muito bom em seis semanas. E eu vou continuar usando, porque eu quero melhorar ainda mais. Inecap Celute é completo e é o único a unir cápsulas e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo o aspecto casca de laranja, que é horrível, né? Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura, eliminando as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia de Inecap Celute. Comprove você também que Inecap Celute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabend. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Inecap Celute tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. E assim a gente encerra mais um programa da Comunidade. Não se esqueça que o nosso WhatsApp continua online, mesmo quando o programa termina. Pode mandar seu recado, 991537959. A gente fica por aqui. Até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho